Eu inverti o polo da fé pública na minha avaliação profissional. Quem tem fé pública? Para mim é o cidadão. Se a autoridade falar algo diferente do cidadão, ela que trate de provar que está falando a verdade. E quando eles vão para as campanhas eleitorais e prometem o caralho a quatro, que vão transformar o mundo em quadrado, que vão acabar com a fome, com a miséria, com a violência, com a corrupção. E quando o governador Sérgio Cabral diz que vai construir mil casas em Teresópolis no ano passado? Você botou no ar? Botou. Você se preocupou em saber se é verdade? Preocupou? Achou que era? Não foi. E você é excelente, senhor? Estamos aqui entrevistando o seu excelente, senhor. Pois não, excelente, senhor. E blá, 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 blá. Eu sou favorável a arraiar carro de autoridade. Eu sou favorável a jogar ovo. Eu sou favorável a revolta, a quebra-quebra e o caralho. Ah, mas isso é vandalismo. Vandalismo é o cacete. Vandalismo é matar meu filho dentro de um hospital público, falta de médico, de remédio, não sei o quê. Enquanto o esquema de corrupção é esse que a gente cansa de ver aí dentro dos hospitais. Então, isso é vandalismo. Revolta não é vandalismo. Essa realidade vai mudar se a população tirar a bunda da cadeira, se a população for para a rua, se a população botar a boca no trombone, se a população denunciar, se a população atacar, partir para o contra-ataque. Você disse que o Sarney tem dinheiro enfiado no rabo? Não disse isso. Porra, Boixá, dá para você dar a mão de merda no outro intervalo comercial? Isso aqui não é uma rádio para você ouvir. Não é para você ficar em casa ouvindo a rádio, não. É uma rádio para você se fazer ouvir. Ligou para mim. Atendi. Falou, bota no ar. O cara ligou. Boixá, caiu um prédio aqui na 3 de maio. Boixá, pelo amor de Deus, acabei de ver. Está tudo empoeirado. Vai para o ar. Confesso a você, com 60 anos de idade, nessa altura do campeonato, que eu não sei como eu reagiria se alguém disser para mim que eu estou proibido de fazer alguma coisa que a minha consciência não me proíba primeiro.